Uma nova licitação foi feita pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina para a contratação de uma empresa que vai executar diversos serviços na área da limpeza. Entre eles, a varrição e a lavagem das calçadas do bosque da nossa cidade. Até o sistema de limpeza do bosque, que é feito através de um caminhão, atualmente da Prefeitura Municipal, vai ser modificado. Vocês fizeram uma nova licitação? Uma nova licitação foi feita, chegou no final da anterior, os cinco anos foram cumpridos todos dentro do arreglamento da lei. E agora partimos para uma nova licitação, uma outra empresa veio, ganhou o certame e assumiu. Agora, a partir do dia 10, já começou com os trabalhos. Vocês estão aumentando vários itens, né? Não só vários itens, mas como os vários serviços também. Quando você coloca assim, porque a gente aumentou pessoas, a gente tinha 38 varredores, passamos para 50. Nós não tínhamos nenhuma pessoa para fazer uma capina ali bem certinha, colocamos quatro pessoas para fazer isso ali, para ficar na região central ali, para dar esse apoio. Colocamos o caminhão da empresa agora, com os motoristas da empresa, para fazer essa limpeza. De primeiro, o caminhão era de vocês? Era da CMTU, da Prefeitura, com os motoristas da CMTU. Então, assim, você viu que a gente já pegou e já tira essa questão dessa mão de obra. Coloca o caminhão para fazer outras atividades, como molhar as plantas pela cidade, dar uma limpada em quadra aí de esportes, em outras praças pela cidade. E você abre mais um espaço aí para cuidar melhor da cidade e aumentando também o número de varrição aí, que a gente aumenta mais de 500 quilômetros para varrer. O caminhão utilizado ali no bosque tem que todo dia estar lá, né? Tem que todo dia estar lá, hein? A movimentação é grande, são pelo menos ali umas seis, sete viagens ali diárias ali para você fazer toda essa lavagem do bosque. Diariamente, não para. Agora, será tudo com essa empresa terceirizada? Será tudo com essa empresa, lógico, a CMTU vai fazer a parte fiscalizatória. Continua algumas coisas que já existiam no contrato anterior, por exemplo, como o banheiro ali da Praça da Bandeira, que fica aberto. Quem também faz o cuidado é essa empresa, que era no contrato da varrição, que fica nesse contrato mesmo, mas com outra empresa cuidando do banheiro. Esse aumento de itinerário de varrição vai ajudar o quê? O centro da cidade, outros locais? Não, você abre outros locais de grande fluxo de pessoas, outros locais onde a gente verifica as reclamações, que o pessoal coloca aqui e vai pedindo, e a gente vê a necessidade. Então, você varria anteriormente 2.070 quilômetros mensais, você vai varrer a 2.600 quilômetros. Então, assim, é um aumento que a gente pretende colocar em pontos, assim, que tem aquele colapso de sujeira, que a gente vê, assim, uma questão de... Não é nem sujeira causada pelas pessoas, e sim as folhas das árvores que caem, então a gente, para tentar ajudar ali e cuidar melhor da cidade. E se as pessoas ajudarem e não jogarem coisas no chão, melhor, né? Ah, e você falou um ponto crucial, que a gente vê muitos descartes feitos de um papelzinho de bala, uma garrafinha de refrigerante. Então, esse aí é o ponto principal, o bom senso das pessoas em cuidar da cidade e manter ela limpa. E quanto vai ficar esse contrato? Esse contrato vai girar em torno de 340 mil mensais.